Eu vou usar esse disco de grade para fazer uma faca no estilo copy. Eu vou usar esse disco. Agora eu vou esquentar ela para poder desempenhar. Esse aqui é minha forja nova, tem um vídeo aqui no canal de eu fazendo ela, eu vou deixar um card em cima e um link na descrição. E aí 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 Desempenhei a lama, deixei ela reta. Eu percebi que por conta da curvatura aqui, depois que eu estiquei, ela ficou muito comprida do cabo. Então eu vou tirar esse pedacinho aqui. E aí E aí E aí Eu vou desbastar a faca para poder deixar o formato dela bem definido para começar a fazer fazer o corte. E aí E aí Essa aqui é a parte que eu vou desbastar para fazer o corte. Aqui eu vou fazer uma linha no meio para poder fazer a geometria do corte. Aqui eu vou colocar esse cantinho que é para esbarrar a mão. Eu vou cortar ele aqui e soldar depois que eu fizer os furos. Agora eu vou fazer os três furos aqui do cabo. Agora eu vou soldar esse pedacinho aqui no fim do cabo, que ele vai ser um encosto aqui para a mão segurar. Eu vou tirar um pouco, eu vou tirar esse excesso de solda aqui para poder colocar o cabo e terminar de remodelar ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Para fazer o cabo eu vou usar essa ripa. Para fazer o cabo eu vou usar essa ripa. Agora eu vou lixar ela para poder colar o cabo. Para fazer o cabo eu vou usar essa ripa. Para fazer o cabo eu vou usar a cola epóxi. Para fazer o cabo eu vou usar essa ripa. Para depois lixar e desbastar. Para dar o acabamento do cabo eu vou usar um papelão aqui na furadeira. Agora eu vou selar o cabo com óleo mineral. Nossa facona aqui ficou pronta. E eu vou pedir para você se inscrever e deixar o like para fortalecer o canal. Agora a gente está postando vídeo com mais frequência. Então dá essa força aí. Se inscreve, deixa o like. Deixe nos comentários a sugestão para os próximos vídeos. E aqui ficou pronta. Ficou bem robusta. Ficou bem pesada. O cabo aqui eu botei três pinos. Aqui eu deixei a sapatinha para poder ficar um esbarro para a mão. Ela ficou bem alinhada. Vamos para o nosso teste de afiação. Vamos testar aqui para ver o quão bruta ela ficou. Só isso aqui porque bateu meio de lado aqui. Para não cair em cima do celular. E é isso aí, galera. Se inscreve e deixa o like para fortalecer o canal. Nossa facona aqui. Nosso facão, né? Na verdade. E é isso aí. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos nessa.